No passado dia 27 de janeiro do corrente de ano, realizou-se na Vila do Topo, no quartel dos bombeiros voluntários, o jantar comício da coligação. Nesta noite, este jantar contou com a presença da lista da coligação do PSD, CDSPP e PPM, seguindo-se bailo e animação com Dianja e Zé Maria. No discurso de abertura, Paula Borges e Catarina Cabeceiras vincaram e traçaram as ideias e projetos para a ilha de São Jorge e também para a zona do Topo. Boa noite. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer a vossa presença. É para mim um gosto e um orgulho enorme ver aqui pessoas que conheço desde sempre. O Topo e São Plantão são o meu ex, o meu lar, a minha casa. Dizer como é bom viver aqui. Gostaria de começar por falar a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é determinante na política. Acredito que podemos pertencer ou apoiar o partido tendo sempre o nosso sentido crítico, tendo sempre a nossa voz. Mas por muito que incomode que por vezes, muitas vezes, assim seja. Acredito que devemos ter crenças e que essas crenças não devem desaparecer estando o partido há ao direito. Porque quando nos calamos, não se cala apenas a nossa voz. Cala-se todo o povo que representamos. O Porto do Topo mostra um desses casos. Em que a voz se calou mostra o caso onde a voz não se fez ouvir. Após mais 30 anos de espera, tivemos o nosso esperado Porto do Topo. Aquilo que era para nós um sinal de esperança no futuro. Começou desde logo com diversas interrogações. Até para os mais estreitos. Como assim um Porto sem cartazes? Como assim um Porto sem hidrelétrica? Como assim um Porto sem grua? Como assim um Porto sem assinalamento de barriga? E o caminho que nos foi prometido que seria feito quando a obra tivesse concluída? Sim, foi exatamente que assim nos entregaram o Porto do Topo. Sem contemplar a rua, a água, a luz e o acesso. As vozes que se deveriam ter levantado ficaram em silêncio. E aí permaneceram. Eles podem criticar que o povo tem memória puta, mas não tem. Este governo resolveu o problema da água, da luz, da eletricidade, da rua e neste momento já tem ultradualizado o seu acesso. Nos últimos dias as vozes de silêncio apareceram. Mas mais ruidosas do que nunca. Com a bandeira na mão, lá vem eles com a palavra da salvação. Aquilo que era só dar um jeito ou aquilo que estava fazeado, são apenas algumas das coisas que temos ouvido. E o que me leva a questionar. Não queremos ter um Porto só para nos deprimir três ou quatro anos. Queremos ter um Porto para durar gerações. O facto da garantia de obra ter sido ativada e a garantia de que vai existir uma intervenção dá-nos algum alento. Contudo, levanto desde já a minha voz, dizendo, o senhor Manuel Beliei, deputado, ratarinha cabeceiras, é necessário um estudo urgente sobre a necessidade de fazer uma proteção no Porto e que esta seja feita o mais rápido possível. Gostaria também aqui de falar do Centro Intergeracional de Santo Andalto. Pese embora a necessidade das vozes descosterem a verdade, é importante esclarecer e repor a verdade. A verdade é que, em altura de eleições, apresentado um projeto para o Centro Intergeracional de Santo Andalto, pelo anterior governo, talvez fruto da pressa ou da ocasião, talvez ficou assim obrigada. Esse projeto tinha diversas lacunas. Não cumpria o PDM e não contemplava o gerente de infância. Contudo e atualmente o concurso, neste momento, por este governo encontra-se a recorrer, cumpre a legislação em vigor, temos incorporada a valência do Jardim de Infância, ficarão também contemplados dois quartos que servirão de apoio ao cuidador. E agora, perguntam, mas está satisfeita com o Centro Intergeracional de Santo Andalto? A minha resposta foi e será só uma. Ficaria satisfeita quando tivermos incorporada a valência do Centro Unor. Até lá, só terei uma voz e acreditem que ela se vai fazer a ouvir isso. Queremos o Centro Unor e o Centro de Santo Andalto. E é importante partilhar que já foi mostrada a abertura, por parte deste governo, avaliar a possibilidade de integrar a valência do Centro Unor. Eu hoje, aqui, reforço o meu apelo. Senhor Presidente, Jardim Manal do Ieiro, deputada Catarina Cabeceiras, a população do Santo Andalto quer e precisa do Centro Internacional, que também contém o Centro de Noite. É fundamental para o nosso futuro. Somos no São João Bresse, o todo que merece. Nos últimos três anos, foi feito muito trabalho, mas importa ter uma vontade de reconhecer o que há ainda tanto para fazer. Uma vontade de reconhecer o que podemos fazer mais pelos nossos agricultores. Temos discutido nos últimos dias a criação de uma equipa dos serviços colustais, devidamente equipada, inteiramente dedicada à freguesia de Santo Antão e de Toro, para o melhoramento contínuo dos caminhos a vê-las. Para terminar, as vozes anunciam agora que a região das Maravilhas está próxima. Gostaria de lembrar-vos que as vozes que somos, que gostaria de lembrar às vozes que somos uma região real, que acreditamos que é com trabalho e seriedade que levamos a nossa terra para a frente. Com humildade, com trabalho, com exigência, pela nossa terra, votos da Emanuel do Direito, unidos pelos Açores, unidos. São João. Obrigada. Antes de mais, queria agradecer a presença de todos aqui nesta noite de convívio, descontração. Hoje passámos o dia aqui nesta zona do Topo, na Vila do Topo, em Santo Antão, a tentar correr todas as portas, apesar de nem sempre as condições museológicas serem as mais favoráveis, mas consideramos que este período é exatamente para isso. Para falarmos, para corrermos, tentarmos, pelo menos, correr todas as portas, a prestar contas, a mostrar o trabalho que foi desenvolvido e aquilo que pretendemos para o futuro. E foi isso que, ao longo destes dias, temos feito correr todas as preguesias da nossa ilha, porque, certamente, não nos sentiremos bem a ter estes dias exatamente para este serviço à população e estarmos cada um de nós a fazer a nossa vida e, por isso, é com muito gosto que temos andado estes dias a correr as preguesias. E queria também uma palavra de agradecimento, que era todo elemento da lista que temos estado com estes filhos de equipa e de objetivo de tentar fazer o mais possível, porque a verdade é que as campanhas, nesta altura do ano, não são as mais favoráveis, porque normalmente é isso sempre quando as condições são mais favoráveis, mas queria agradecer a toda a equipa, bem como a todas as pessoas que nos têm a apoiar nas diversas preguesias, que é sempre bom sentir este homem, este espírito, porque é sinal de que, efetivamente, há cada vez mais pessoas que acreditam nestes projetos, que acreditam na continuidade deste novo paradigma que se iniciou há três anos. E, por isso, o meu agradecimento a todas as pessoas que nos têm a apoiar nestes dias em que temos corrido as preguesias. Depois, dizer e em concretamente aqui às pessoas da zona de Tupes, até então, também o nosso muito obrigado pela forma que nos recebem nas suas casas. A verdade é que não é inovidade, eu falo por mim, dei aulas aqui na escola de Tupes, em 2005 e 2006, trabalhei muitas vezes aqui no Serviço Alito Agrário, com o Sr. Eduardo, que na altura estava também ainda ao serviço, e a verdade é que é uma forma de receber diferente, calurosa e é sempre com muita grácia que viemos cá a fazer campanha, que somos muito bem recebidos e queria também agradecer a todas as pessoas que, ao longo destes dias, têm também recebido. Claro que estamos aqui neste período em que devemos demonstrar o trabalho feito, prestando contas, mas também mostrar o que queremos para o futuro, para a nossa área. Claro que ao longo destes dias muitas coisas vão ser ditas no calor da campanha, dos debates, das entrevistas, mas há algo que eu queria também transmitir aqui a todos vós. Ao longo destes três anos existiu uma nova realidade, existiu um governo de ligação que muito se é dito das divergências, de tentar aqui criar atributos, entre os seus próprios partidos que integram a pedigação, mas ao longo destes três anos a verdade é que recebeu um trabalho de equipa por parte dos deputados representantes da equiparia de São Jorge, em que muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, ficou para trás das costas aquilo que era o interesse partidário de cada um, porque a verdade é que chegámos a deputados regionais cheios até adversários políticos, mas a partir do momento em que foi esta opção, em que foi este o caminho, a uma alternativa de um governo de partidos socialista de 24 anos, vestimos a camisola e muitas vezes trabalhámos a implementar aquilo que era o interesse dos nossos partidos, mas sempre em prol da nossa ilha e dos orgentes, que foi este o trabalho, criando pontos, criando-se, estabelecendo estratégias, ou não fala uma, ou não fala outra, ou fala uma, ou não fala uma, ou não fala outra, que tínhamos falado até estudo com o governo nacional, nem ganhamos todas as batalhas, mas conseguimos ganhar algumas batalhas em prol da nossa ilha, e isso é que é o importante. E neste momento esta candidatura, já em ligação, surge também, principalmente, e acima de tudo, pelo tanto de falta a fazer. A verdade é que muito se conseguiu, muito foi feito. Claro que quando existiu esta mudança de paradigma, de 24 anos, cria-se uma expectativa de querer fazer tudo o que não foi feito ao longo destes 54 anos. Mas é impossível, a um governo de 3 anos, que nem sequer concluiu aquilo que foi a sua legislatura, que era de 4 anos, tendo a iniciativa liberal, o Chego, o PAN e o Partido Socialista, chumbado o orçamento, e é por isso que estamos agora em período eleitoral, num ano em que já não existirem eleições, que seria em 2024, em que as pessoas iriam decidir qual era o caminho que queriam para os Açores e para os Açores, mas derivado a esse chumbo de um plano de orçamento, estamos aqui hoje. E estamos aqui hoje na convicção do muito que se foi feito. E o muito que foi feito, e não podendo exigir a um governo de 3 anos, que fizesse o que não foi feito em 2024, por exemplo, uma área agrícola e uma ilha em que a agricultura tem um papel fundamental na nossa economia, queria mencionar aqui alguns aspectos que eu acho que considero que foram melhorias substanciais para os agricultores. Foram melhorias substanciais para os agricultores, no fim dos ranteios, aos subsídios da agricultura. Todos nós, e estamos aqui, olha aqui para diversas pessoas ligadas à agricultura, que são agricultores, que sabem que quantas vezes a criança que ainda estava no subsídio, e tinham até mais de 30% de corpos nesse subsídio, e em que não tinham provisibilidade daquilo que iam receber. Quantos de vós isso aconteceu? Hoje em dia, o esforço deste governo regional, a proporção política deste governo regional, o esforço orçamental de cerca de 12 milhões de euros no orçamento regional, acabaram-nos os ranteios, aos subsídios, aos agricultores, e eu acho que essa provisibilidade é importante. Mantivemos também o apoio ao centro cooperativo, o que eu acho que também é importante numa ilha em que o queijo é a nossa joia da coroa, e quanto mais valorizado for o queijo de São Jorge, melhor será para o produtor, para que também este possa receber ao melhor preço o litro de leite, e acho que é esse trabalho. E para o futuro, queria também deixar aqui que a nossa proposta, a valorização do queijo de São Jorge com o património da Unisco, valorizando este nosso produto único, para que ele seja cada vez mais valorizado também no mercado, e por sua vez, esse retorno seja para o produtor. Também outra iniciativa que eu acho que foi importante, implementada ao longo destes três anos, foi o apoio para produtos nossos, como o milho, o sorgo, para que também retomemos aquilo que são as culturas tradicionais, que muitas vezes vão se perdendo, ou ainda a compra de luminosas, para que possam comprar fimentos luminosas para as suas pastagens. Acho que isso também foi fundamental. O que é que falhou? Porque eu não venho aqui, e à semelhança do que acontecia no passado, em que os Estados do Partido Socialista, que na altura era governo do Partido Socialista, diziam que estava tudo bem. Não, não está tudo bem, e o que me faz estar aqui hoje é exatamente, é isso, é o tanto que falta fazer. E, a parte, os caminhos agrícolas foi algo que falhou, e sei que esta zona do topo foi muito, que tem sido muito castigada por essa falha dos caminhos agrícolas, nomeadamente do Cerrado de Raminhas, Troteiras. É verdade que chegamos aos serviços públicos, e em termos de maquinaria, esta estava completamente obsoleta, tivemos máquinas de mais de um ano variadas, porque eram máquinas à altura do Sr. Tavaira, muitos de vós já se lembravam à altura do Sr. Tavaira, nos serviços forestais, e não existiu esse investimento na parte de maquinaria, e muitas das peças que são deságuas para arranjar essas próprias máquinas, já que não existem praticamente no mercado, e a aposta tem sido equipar os nossos serviços de ilha com a maquinaria que é necessária, porque o grande problema, muitas vezes, é a nossa fazer uma manutenção mais ao pormenor, mais volar, aos próprios caminhos agrícolas, e é isso que se tem tentado apostar, em termos de máquinas que estejam preparadas para fazer esse serviço, foi isso que fizemos também nas obras públicas, já recebemos uma máquina que vem com um braço também para facilitar a limpeza das berdas das estradas, e é esse caminho que consideramos que é a aposta, bem como disse a candidata Tava Roche, que também é questão dos recursos humanos, e voltar, se calhar, àquilo que já foi no passado, ser uma equipa nesta zona de topo, para fazer esse trabalho de manutenção, e é isso que acreditamos, e é isso que defendemos. Também no que concede à educação, e também muito se tem dito relativamente à escola do topo, dizer que por parte deste governo, esta tem sido uma prioridade. A escola do topo, uma obra de 2001, que já faz-se agora 25 anos da sua instalação, não recebeu qualquer parte de dificuldade, de manutenção àquela infraestrutura, porque os problemas de turagem que têm surgido na escola do topo, não surgiram nestes três anos, surgiram sim de uma falta permanente de manutenção, e tem sido aposta deste governo, efetivamente, fazer um projeto de reabricação àquela escola. Fez-se uma fase inicial, o investimento, tendo a escola identificado também a importância para as crianças terem uma zona de recrame, fez-se esse investimento, e fez-se o levantamento daquilo que são as necessidades para reabricar aquela infraestrutura. Entretanto, infelizmente, em questão de obras, que no mundo tem sido penalizado, os próprios concursos públicos, por exemplo, para fazer um projeto público para a habitação da escola do topo, ficou deserto duas vezes, entretanto, a terceira vez conseguimos que uma empresa concorresse, e temos já que correr esse projeto para a reabricação, e essa é uma paridade nossa, dos deputados, dos candidatos que viram a eleição de nós, que habitaram aquela importante infraestrutura aqui da zona do topo, mas que também as coisas sejam feitas em condições, porque a verdade, como disse a candidata Paula Borges, na escola do topo, infelizmente, quando parecia que tínhamos uma obra praticamente pronta, há esta mudança governativa e percebemos que não estava previsto, como ela disse muito bem, a grua, a rede de águas, a rede de electricidade, a sinalética, a questão do acesso, e temos estado a resolver todos esses problemas, para além do problema que surgiu e em que teve que ser ativada a garantia da obra, e, portanto, até antes desta situação do hipólito e destas adversidades que surgiram com essa tempestade, já estava previsto a vinda de equipamento, de material, e esse material já se encontra na ilha, temos os formuladores que irão vir avaliar toda essa situação, claro que vai ter que ser avaliada de outra forma, porque, entretanto, surgiram os constrangimentos do governo hipólito, e por isso é preciso avaliar essa intervenção, mas no âmbito da garantia da obra, e fico triste, fico triste se nesta altura da campanha virem publicamente dizer pessoas que tinham responsabilidade, nomeadamente nas obras públicas, dizer que existiram problemas de obra naquela empreitada, a pergunta que lhe ocorre é onde é que eles andavam? Onde é que eles andavam? Como é que é possível virem nos dizer que o povo é um erro de obra? Então isso não foi deceitado e incluímos-se? Porque o governo é da nossa cor? Não, não é esse o papel que nós vamos fazer, nós vamos ser sempre, vamos manter a nossa voz ativa, reivindicativa, seja na profissão, seja na oposição, porque a verdade é que nós queremos o nosso propósito é ter uma ilha cada vez melhor, cada vez com melhores condições para ficar viva, para fixar mais pessoas à nossa ilha, a esse trabalho que tem sido desenvolvido e é esse tanto, tanto que falta fazer que nos move a todos. Que nos move a todos porque nós vivemos aqui e temos cada vez condições melhores, para nós, mas acima de tudo para os nossos filhos, para a juventude, para que todos queiram cá viver e que São Jorge seja uma ilha cada vez melhor de se estar, de viver. A verdade é que houve um trabalho muito significativo dentro do que são as estabilidades, dentro dos transportes aéreos, dentro dos transportes marítimos, não vou alongar mais, também neste momento que estamos aqui todos, é um momento também de convívio, de descontração, depois existe muito quilómetros que vêm-nos já nas pernas e queremos estar com vocês para nos divertir, porque a vida, sem dúvida, é que se faz também desses momentos. Para terminar e agradecer de mais uma vez a vossa presença, queria pedir que no dia 4, primário, fossem votar. Eu sei que muito tem sido o desagrado, o descontentamento por parte das pessoas relativamente aos políticos, quer também o cenário da própria região, em que supostamente temos um partido que assinou um acordo de entendimento com este governo e chumba o quarto orçamento, já tendo aprovado três orçamentos, chumba o quarto orçamento, pelo aquilo que tudo se passa a nível da República, com o primeiro-ministro, para saída do governo, quer agora com as mais recentes justícias, e acredito que as pessoas estejam cada vez mais desacreditadas das políticas e dos políticos, e como, em tudo na vida, em qualquer precisão, existem políticos que fazem descer papel, outros que nem tanto, mas isso é como em qualquer lugar, isso desvete, isso acontece. Mas queria que as pessoas fossem votar, fossem votar porque acho que acima de tudo não votar não resolve. E todos vocês que estão aqui ainda na dúvida vou votar, não vou votar, queria que pensassem exatamente se eu não vou votar, o que é que é resolvo? Nada. Nada. Porque é política, que são as decisões políticas que se tomam, que decidem, a nossa vida todos os dias nas diversas áreas e por isso acima de tudo vão votar. E porquê que eu acho que devem votar neste projeto Unidos por São Jorge? Primeiro porque é um projeto que acima de tudo em primeiro lugar tem a defesa da nossa ilha. Não estamos aqui porque estivemos agados, uns com os outros, estamos chateados, estamos contra, não. O que nos move é o projeto pela nossa ilha, por São Jorge, por todos os jorginhos e é por isso que estamos aqui e acreditamos neste projeto unidos por São Jorge e unidos pelos Açores. E unidos por São Jorge e neste projeto porquê? Porque ao longo destes três anos muito trabalho foi feito, tendo a certeza de que era impossível fazer tudo aquilo que não foi feito em 24. Mas aclarámos muitos processos. Tentámos, ao longo destes três anos, sim, muitas vezes, combatar falhas anteriores. Por exemplo, estou-me agora a lembrar do pavilhão da escola da Caneta. Uma obra recente, inaugurada. E no fim, desde o início, aquele pavilhão de problemas e na altura íamos para a Assembleia discutir e assinalar os problemas que o pavilhão tinha e o Sr. Secretário de então dizia que não havia problemas na escola da Caneta e mais. Dizia que já estavam concluídos todos os investimentos feitos na área de educação quando ainda nem sequer tinham feito nada na escola do todo. Esta é a verdade e quero acreditar que as pessoas, ao contrário do que muitos pensam, não têm a cora de curta. E por isso, acredito que este projeto, unidos por São Jorge, unidos pelos Açores, vamos conseguir alcançar muitos outros investimentos, investimentos de petal, mas também investimentos nas pessoas. Foi um investimento muito grande que este verde fez e é esse investimento que queremos continuar a fazer, também do capital humano das nossas ilhas, inclusive da área de São Jorge e por isso, eu e a minha equipe nós estamos aqui com confiança, com confiança na liderança do Sr. Presidente José Manuel Péu, com confiança neste projeto, unidos pelos Açores, mas também, acima de tudo, unidos por São Jorge, porque todos juntos temos uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento da nossa ilha e porque todos juntos vamos sempre conseguir mais, por isso, no dia 4, acredito neste projeto, unidos por São Jorge, muito obrigada a todos e vamos agora divertir-vos também para isso que aqui estamos. Muito obrigada. O jantar comício da coligação do PSD-CDSPP-PPM na Vila do Topo, na ilha de São Jorge. rádiovilhéu.pt Informação diária da sua terra.